É que eu sei bem como te fazer gozar Dentro da sorrete, ela rebolando pra mim O que cê gosta, eu te conheço garota De lingerie, cê tá gostosa, mas eu prefiro sem roupa Nós fudendo a noite toda Ela gemendo baixinho, me pede mais Você descendo assim, tá bom demais Ela tá toda safada, só quer me cavalgar Diaba não pede água, ela não quer parar Ela sabe que eu compro esse money, quer desfrutar Mais dois viajinho pra Londres, quer degustar Só o uísque, jack e honey, na beira do mar Esquece tudo, fica tranquila Ela gemendo baixinho, me pede mais Você descendo assim, tá bom demais Ela tá toda safada, só quer me cavalgar Diaba não pede água, ela não quer parar É que eu sei bem como te fazer gozar Dentro da sorrete, ela rebolando pra mim É que eu sei bem como te fazer gozar Dentro da sorrete, ela rebolando pra mim Ela gemendo baixinho, me pede mais Você descendo assim, tá bom demais Ela tá toda safada, só quer me cavalgar Diaba não pede água, ela não quer parar Ela gemendo baixinho, me pede mais Você descendo assim, tá bom demais Ela tá toda safada, só quer me cavalgar Diaba não pede água, ela não quer parar É a grica sua, neguinho Essa é a grica sua, tá sempre na frente Tá difícil de pegar, tá que nem bapê Ela gemendo baixinho, me pede mais Você descendo assim, tá bom demais Ela tá toda safada, só quer cavalgar Diaba não pede água, ela não quer parar